Oi gente! Hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer esse cavalete Um cavalete que abre quando você estiver usando e fecha e você pode guardar em qualquer lugar e lá dá pra fazer uma moldurazinha de de foto minha vizinha tá bem ali sentada na minha frente separando umas contas pra gente fazer um trabalho enquanto eu gravo isso aqui suada, morrendo de calor mas eu preciso mostrar pra vocês como é fácil fazer esse cavalete há tempos que eu venho querendo um cavalete, eu olhava os preços achava tudo caro aí eu falei, vou descobrir como é que eu faço um cavalete, e isso aqui eu fiz esse cavalete com madeiras de pallet eu tinha uns pallets aqui, peguei as madeiras e fiz então, vocês podem fazer pegar um pallet qualquer aí desmanchar o pallet e aproveitar pra fazer um cavalete ou vocês podem ir numa madeireira e comprar madeira de pinos ripa não, que é muito ripa tipo de telhado é muito duro de de parafusar mas madeira de pinos ripa de pinos, aliás é muito legal então, eu vou mostrar pra vocês o que precisa você vai precisar de quatro quatro madeiras assim essa aqui, ela tem eu vou ter que falar com vocês murchando minha barriga pra poder ficar mais magrinha porque no último vídeo que eu fiz eu fiquei já olhando eu fico com uma barriga assim gente, ficou horrível gorda ai, agora eu vou falar pra vocês sempre assim murchando a barriga então, se eu começar a ficar roxa é isso é prender na barriga pra ficar magra então, essa ripa aqui ela tem 90 centímetros de altura e tem 7 centímetros aqui de largura a gente vai precisar de quatro dessa a gente vai precisar de quatro de 50 centímetros que é a largura que eu tenho é, definir pro essa largura que eu defini pro pro cavalete mas, essa largura aqui ela tanto pode ser maior como um pouquinho menor tá? essa aqui tem 50 de tamanho por 5 de largura então, vai precisar de quatro dessa dessas quatro em duas vocês vão fazer um furo no meio tá? e vocês vão precisar além das madeiras eu vou deixar escrito aí embaixo o link do meu blog e lá no blog eu vou deixar todas as medidas bem direitinho tá? além disso você vai precisar de duas como é? dobradiça ó duas dobradiça quando você compra essa dobradiça ela já vem com os parafusos e você vai precisar também de parafuso e agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que monta esse cavalete tá? olha o que a gente vai fazer a gente vai pegar as duas madeiras grandes e a gente vai prender uma na outra ó uma duas a gente vai prender uma na outra peraí que eu vou ajustar a máquina então o que a gente vai fazer ó a gente vai emendar uma na outra com a dobradiça qual o lado da dobradiça o lado ó tem um lado que ele abre todo e um lado que não ou um lado que ele fecha todo um lado que não fecha então você tem que botar ele ó por lado que ele fecha todo lembrando que o cavalete ele vai ser fechado então a gente coloca aqui e vamos prender com os parafusos que vieram que parafusos você tem que ter você tem que estar você tem que ter você tem que ter at väldigt você tem que ter você tem que ter Fiz a primeira, vou fazer a segunda E vocês devem estar perguntando por que eu estou usando duas parafusadeiras Essa parafusadeira não aguenta muito impacto Mas só para controlar o parafuso com ela é melhor Então eu primeiro prego o parafuso só para fazer a marcação E depois eu venho com essa que é mais forte para parafusar mais rápido Pronto, já fizemos as duas partes Ela já dobra Pronto, fizemos as duas partes O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pregar a parte que não está furada Essa separa, essa aqui E a gente vai prender aqui em cima Na parte da dobradiça Então, você faz a marcação aqui Junta aqui Pronto, e agora vamos Você tem que pegar um parafuso Que ele atravesse aqui Ele atravesse aqui e sobra Para poder prender direitinho lá no outro Não façam isso com prego Façam com parafuso Pronto, fizemos um lado Vamos fazer o outro Dos dois lados Aí, ó Como ficou aqui, ó O cavalete Socorro onde é? Aqui, ó Tá vendo? As duas madeiras com a dobradiça Porque Porque ele vai abrir, ó O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar os pés Os pés Para saber a medida Que é que eu fiz, ó Peguei uma madeirinha Que é desse tamanho Peguei uma madeirinha assim Boto aqui de medida Que é o limite O limite Para eu colocar As duas iguais Venho dos dois lados Coloco E agora eu vou Prender Faz a mesma coisa Dos dois lados Aí, ó Já tá Já tá feito E aí a gente vai fazer o que? A gente vai Limitar A abertura dele Com um cordão Enfia o cordão Aqui Ó Enfia o cordão aqui Dá um nó Que é o limite Claro que vocês vão pintar Tudo bonitinho Tudo como manda o figurino, tá? Aqui Eu não pintei Pra mostrar Pra vocês Como é que funciona Direitinho E aí Vem com um cordão Pronto Você quer esse tamanho Aí você Vê um tamanho Que dê Que dê Firmeza E dá Um outro Nó Aqui Aí, ó Olha como fica Prático Você quer usar o cavalete Quer fazer uma bancada Quer fazer uma mesa De trabalho Quer fazer um aparador Numa festa Pra colocar comida Prato Copo Sei lá o que quiser Várias Várias E várias utilidades Pode ter um aparador Na sua casa Usa Bota o tampo Claro Tem que ser dois, né gente? Bota o tampo Usa Ótimo Não quer usar Ó Fecha Vai E guarda ele Em qualquer lugarzinho Assim Assim Fácil Simples De fazer Baratíssimo Porque madeira de pindos Ela é bem barata E se você Achar um Se você achar um Palete Melhor ainda Porque você pode aproveitar Toda a madeira do palete Se você não tiver Parafusadeira Bota uma luvinha E parafusa Ó Com chave de fenda Ou Chama o marido Namorado Vizinho Amigo Qualquer um Que tenha mãos Fortes Para parafusar Para você Ou se você tiver Uma parafusadeirinha Assim Também Dá a conta Depois você vai Pinta bem bonitinho Aqui por exemplo Eu não lixei Nem nada Estou usando ele Bem rústico Mas você pode Dar uma lixadinha Para ele ficar Bem acabadinho E depois você pintar E aí Acharam super fácil Corre lá no blog Vou deixar o link Aí embaixo Que eu vou deixar A listinha direitinho De todo o material Que eu preciso Quantos parafusos Quantas dobradinhas O tamanho das madeiras Tudo direitinho Fala que eu fiquei magra Nesse vídeo Porque eu esqueço E fico com barrigão Clique em curtir Divulga nas suas redes sociais Um beijo para vocês E tchau